Ainda nesse vídeo... Vou ligar aqui, não... Olha só! O que é aquilo ali embaixo? Vocês viram, gente? Tinha um bichão azul aqui! Galera, eu estou aqui nesse jogo que eu tava devendo pra vocês faz muito tempo, gente. O Garden of Warmband 2 está aqui, já faz bastante tempo que eu tô pra trazer esse jogo aqui. Não trouxe, hein? Essa vai ser minha primeira experiência jogando ele depois de tanto tempo fazendo conteúdo de Garden of Warmband. Já até saiu o 3, que eu vou trazer logo depois que eu terminar esse daqui. E olha só, gente! Temos aqui a nova família do Bambam com todos eles. Olha só, Bambam, Bambalino, Jumbo Josh. E aqui estão os nós, hein, gente? Vamos lá! Deixa eu ver se tem alguma coisa pra mudar aqui. Acho que não tem nada pra mudar, não. Tá tudo certinho. Eu vou deixar do jeito que tá aqui. Vamos começar, né? Tchau! Ricardo, novo jogo. Vamos lá! Quero ver o que que temos de bom aqui. E pelo jeito, começa igual o outro, né? O primeiro Garden of Bambam. For a parente look for the missing child, the time is the delicate matter. Isso quer dizer que o rapaz, ou o parente, o pai que está procurando a criança ainda tá aqui mesmo, por perto. E ele tá ainda à procura da sua criança, né? Do seu parceiro. Ou melhor, do seu filho, né? E vamos ver o que aconteceu. Vai! Começa basicamente na mesma hora que o outro, né? O outro era o relógio do Jumbo Josh. Isso aqui é um relógio do Bambam. Vamos passar pra frente pra ver o que acontece? Apareceu um bolo aqui, ó. Vamos lá. Agora só parou o barulho das vozes. O que que será que vai acontecer, hein, gente? Nossa, eu tô muito ansioso. Eu tô muito querendo saber o que que vai acontecer. Opa! Deixa eu arrumar meu microfone aqui. Bom, vamos lá. Agora vamos ver o que que aconteceu, o que acontece depois. Olha só, sumiu. Sumiram! Sumiram as cadeiras que ficavam aqui, ó. Caramba! Primeiro parou o som e agora sumiram as cadeiras que ficavam aqui. Olha, sumiu mais uma mesa. Mais uma mesa e uma cadeira sumiu. Gente, e agora apagaram as luzes. Caramba! O que que será que aconteceu, gente? Nossa! Vamos lá! Vamos ver o que que vai acontecer agora. E começou já o jogo, ó! E aqui, olha só! O Jumbojoshi realmente se machucou. As teorias diziam que ele realmente iria se machucar, que a plataforma iria cair em cima dele. Essa plataforma, pra quem não lembra, foi a plataforma onde nós descemos no último jogo. E o Jumbojoshi acabou se machucando com ela. Deixa eu pegar aqui o controle, né? Peguei o cartãozinho laranja. Ele vai abrir isso aqui. Vamos lá! E a Opila, gente? Será que a Opila tá por aqui? Será que ela tá aqui escondida? Só esperando a gente pra que a gente acabe sendo pego por ela? Deixa aí nos comentários pra eu saber se vocês acham isso daí. Deixa eu ver isso aqui. Um cartão rosa e mais uma carta. Vou ver ela rapidinho. Aqui tá dizendo que as coisas que nós fizemos finalmente voltaram pra nos pegar. Olha só. Todos se foram e os sussurros que vêm do abismo continuam ficando maior. Eu penso que eu vi uma face ou duas melhor, na verdade, um rosto ou dois olhando para mim. Que medo, né, gente? O que é isso? Vamos lá. O que falam aqui de novo? Nós pensamos que tudo aquilo que cai no abismo morre. Nós pensamos ou nós dizemos que tudo aquilo que cai no abismo morre. Mas, aparentemente, nós fomos enganados. Olha só. Então, quer dizer que alguém joga que eles jogam coisas lá no abismo. Mas, olha só, que assustador, gente. Se você está lendo isso, tome o meu o meu conselho. e vai embora tudo... Nossa, cara. Tudo que nós pensávamos que estavam esquecidos e apagados. Não, tudo que pensávamos... Espera aí. Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo traduzir, gente. Meu inglês é muito bom. Calma. Vamos lá. Tudo que está aqui deveria ser esquecido e apagado da história. Tudo que está aqui deveria ser esquecido e apagado da história. Aparentemente, quem mandou essa carta aqui, quem escreveu essa carta, aliás, estava preocupado com as coisas que estão acontecendo aqui. Olha só. Apertei aqui, agora surgiu essa plataforma. que é assustador, né? Será que eu consigo ir pra cá? Será que tem uma... Eu já tinha visto isso aqui nos materiais de divulgação que apareceram nos prints, nos trailers. Será que eu consigo apertar isso aqui? Eu não sei pra que serve isso, mas eu vou tentar ver aqui. O que será que a gente... tá? Vamos lá. Será que tem alguma coisa aqui? Eu sou maluco. Nossa, que susto, gente! Setor médico. Será que eu consigo entrar aqui? Sendo essa luz azul, azul não, vermelho é assustadora. até me confundir. Caramba, acho que aqui não tem nada mesmo, hein, gente. Não tem. Ai, assustador, gente. Esse jogo aqui ele me dá alguns sustos já. E vocês, se assustam com esse jogo também? Eu fico assustado. Deixa aí nos comentários se vocês também se assustam com o qual eu. as vezes me dá um medo jogar a bamba aqui em cima. Será que eu caio? Será que vai acender luz também? Entendeu? Como um sector. Deixa eu ver o que a gente tem que fazer aqui. Spider is real. A aranha é real. Então, aparentemente tem alguma aranha aqui, hein, gente. There is an dever to success, but stairs are good exercise. Essa frase aqui, ela já já devia sido dita, ou melhor, ela já havia aparecido antes também nos materiais de divulgação. Aqui a tradução significa que existe uma escada, ou melhor, um elevador para o sucesso, mas escadas também são um ótimo exercício. Então, sempre façam exercícios físicos, gente. Vamos de escada. Será que dá para ligar aqui? Não. Olha só! O que é aquilo ali embaixo? Ele fugiu! Vem aqui! Ele fugiu! Vocês viram, gente? Tinha um bichão azul aqui. Ah, eu vou sempre para cima. Eu não tenho medo deles, não, gente. só do opila. Ou melhor, da opila. As aranhas são reais e elas estão vindo. Nossa! Assustador isso, hein? Agora liberou aqui, essa porta azul. Ou melhor, porta rosa. Confundindo as cores, aí é fogo, né, gente? E aqui estamos. Parece que aqui é o salão principal. Bambam's Kindergarten. Você está lá? Olha! Eu posso ver nas câmeras. Eu estou tão feliz de ver você. Eu preciso de sua ajuda com algo. Ah, essa voz precisa da nossa ajuda. Olá! Escute, se você ouve o que eu estou dizendo, espalhe em qualquer câmera. consigo ouvir o que você está falando, meu amigo, mas eu vou dar uma olhada aqui para ver se tem mais coisas. Vou primeiro aqui, ó. Eu quero ver quem são os novos amigos. Olha só quem está aqui, ó. Aquele bicho que a gente acabou de encontrar lá embaixo. Esse bicho azul. O que será ele, gente? Se vocês souberem, falem para mim aí nos comentários. Será que a gente descobre até o final dessa série? Vamos ver, né? E aqui estão os novos bichos e os antigos também, ó. Tem um Stinger Flynn, o Captain Fiddles, a Opila Bud, o Bambam, a Bambalina, o Jumbo Josh, que está lá embaixo também. Ah, e agora também a Slow Seline e o Sheriff Toadster. Que legal, hein? Gostei de todos esses novos aqui. Gostei mais da Slow Seline, achei ela tão bonitinha, tão legal. Adorei, ó. Conheça a Família. Família do Bambam, legal. Vamos ver aqui agora se tem como a gente abrir. Eu tenho a laranja. Eu acho que essa aqui não, o cardão que eu tenho não vai dar pra abrir esse aqui não. Opa, tem um bicho na minha cara aqui. Desculpa. Esse azul também não consigo. Deixa eu ver se tem uma coisa nessa mesa. Ah, tem aqui, ó. mais um relatório atualização, relatório de atualização de caso. Caso 6, genoma humano e givânio. Givânio, eu não sei o que significa, gente. Peço desculpas, essa eu vou ficar devendo. Caso tipo 2, atualização 2, aliás, que eu acho que significa cor de nome, se eu não me engano. é The Devil. The Devil é traduzido como o coisa ruim, o maldoso, pra não falar outros nomes. Gente, e o sumário? Ou seja, eu vou ler em inglês primeiro aqui e vou ver se eu consigo entender e explicar pra vocês o que está traduzido. Aqui está escrito Communication with Case 6 as providing unvaluable information that may explain why previous cases have sorely failed, as well as improve the creation of future cases. Aqui está dizendo que a comunicação com o caso 6, que provavelmente é o caso desse relatório, trouxe uma informação que é muito valiosa, eu acho. Invaluable significa valioso, se eu não me engano. E que explica porque os casos anteriores acabaram falhando. Então, quer dizer que esse daqui é o caso 6, então, que houveram outros 5 casos antes dele. E isso daqui vai ajudar com a melhora dos próximos casos. casos, né? Despite being seemingly incredibly intelligent, it does not appear to recognize itself as a non-human. When addressing as a non-human, a 6 reaction with confusion. Está dizendo que o caso 6, esse caso 6, ele é muito inteligente, incrivelmente inteligente, e não parece reconhecer a si mesmo como uma pessoa não humana. Então, provavelmente deve... Será que... Nossa, será que deve ser algum dos animatrônicos? Será que eles estão pensando que eles são humanos ao invés de robôs? A inteligência dele é tão muito grande, tão grande, que eles não... Eles não acham que eles são robôs, e sim que eles são humanos? Olha só! Ele não entende aqui, ó. Aparece também que ele reage com confusão quando ele está... Quando ele está vestido como um não-humano, né? Eu acho que deve ser... Eu acredito que seja eles, hein, gente? Mas, mesmo assim, eu pergunto pra vocês, que eu acho que vocês devem saber com mais precisão do que eu. Mais certeza, né? Vamos lá! Reflections also have no effect as case 6 appears to see itself as the human genome donor. A meeting between case 6 and the human genome donor has not yet been conducted. Vamos lá! Aqui tá dizendo... Eu não sei se a minha tradução vai ficar perfeita, não sei se é isso mesmo, mas tá dizendo que aparentemente ele não consegue se reconhecer como um robô ou um não-humano, né? Porque ele sempre acha que ele é o humano. Quando ele vê, por exemplo, eu acho que ele deve ser o reflexo dele ou alguma coisa assim. Não sei, gente. Não sei, mas eu tô tentando traduzir aqui pelo que eu sei de inglês. Vamos lá! Vamos pra próxima parte aqui, ó. caso 6, ele tem bastante dor no corpo, né? Não sei, deve ser um dos robôzinhos. Só pode, gente. Enquanto a imagem que eu sou donor do caso 6 sendo um médico, o caso acabou de dar uma descrição a mais detalhe que a doença tem que fazer com o fluxo do sangue. Olha, aparentemente os animatrônicos também tem... eles têm sangue dentro deles, né? Mas isso daí já havia sido mostrado com o nosso querido Jumbo Josh, que ele tava com a mão toda cheia de sangue. Eu acho que ele deve ter se machucado. Mas... Olha só! Curioso esse final aqui, ó. Porque ele não tem sangue no seu sistema. Só o Jivanio. Jivanio deve ser algum tipo de coisa, algum tipo de combustível pra ele. Mas ele acha que... É... Ele acha que ele tem sangue dentro dele. Gente, que mistério grande esse daqui, hein? Que mistério grande. Porque, aparentemente, não sei, mas aparentemente os robôzinhos aqui eles acham que precisam de... eles acham que eles são humanos, gente. Eles acham que eles têm sangue no... no corpo deles, né? Deixa eu falar com o cara da câmera aqui. Vamos lá. Fala aí com a gente, amigão. Ah, eu também tô feliz. Ele disse que tá feliz que a gente tá aqui. atrás de um cartão azul pra poder se liberar. Ah, ele tá preso em algum lugar. Ele disse que precisa de um cartão azul pra poder se liberar. Ah, acho que eu tenho aqui o controle dessa aqui, ó. Ah, ele tinha o controle dessa sala aqui. Olha, é a sala que a gente viu no começo. Tem aqui, ó, o bolo, os talheres, os pratinhos. E... Olha só, eu achei que fosse ter uma câmera aqui, hein, gente? Nossa! Aqui tá um alarme. Tem essas máquinas aqui que não tem nada que não estão abastecidas. Ai, vamos ver, hein? Vamos ver o que a gente tem aqui. Uma lanterna pra gente. É uma lanterna, é isso? Parece uma lanterna. Ou não, né? Deve ser um... um desses... dessas anteninhas do... Olha, um... um novo... um velho amigo está me esperando lá no lobby. Aqui. Ah, é o drone! Então, era uma antena mesmo. Que legal! Posso usar o drone de novo. Legal! Controles podem ser acessados. O menu de pausa. Legal, posso usar ele, então, pra bater aqui, né? Opa! É com o outro. Oh, o bom old drone. Eu perdia o drone um pouco de semanas atrás. Ele perdeu o drone dele. Ele também tinha um drone. Ele usa isso por todas as coisas. Tipo, chegar em lugares altos e pegar coisas que vão nos abismos e, às vezes, em um campo. Ah, o drone é utilizado pra pegar coisas que caem no abismo. Ah, o drone é utilizado pra pegar coisas que caem no abismo. Ah, o drone é utilizado pra pegar coisas que caem no abismo. legal. Ele disse que se a gente precisar dele, a gente pode chamar na câmera, né? Igual a gente fez antes. O brinquedo pode ser customizado interagindo com... com... Ah, com isso aqui. Dá pra trocar a cor do drone? Deixa eu trocar, então. Vou deixar ele verde. Tirar o vermelho, tirar o azul. Deixar ele todo verde. Veja, o que que tem aqui? Três coletados. Ah, tem chapéu de Papai Noel, chapéu de festa e chapéu de cowboy. Vou achar de cowboy porque eu gosto de cowboy. Eu vou aplicar. Pronto. Deixa eu ver como é que tá o nosso drone. Vou trazer ele pra cá. Olha só! E aí, drone? Que saudade de você, meu amigo. Que tá verredinho mesmo aí com a... com o chapéuzinho. Legal, hein? Bom, eu vou bater ele aqui, né? Ali? Aê, bati ele. O que será que aconteceu? Ah, acendeu isso aqui. Deixa eu ver. Aqui? Não sei o que eu tenho que fazer, não. Deixa eu ler isso aqui. Aviso. Ah, então eu acho que eu tenho que bater do mais fraco ao mais forte. Será que tem alguma coisa a ver com essas linhas? Aqui, ó. Que elas vão ficando forte, né? Estava mais forte, ó. Mais vermelho, menos vermelho. vermelho, mais forte, vermelho, mais fraco. Aqui é um azul mais forte, um azul mais... Deve ter alguma coisa a ver. Deixa eu ver com isso aqui, ó. Customer Registration Recap Board. Eu acho que isso daqui... Customer, se eu não me engano, significa funcionário. Eu acho, então, que isso daqui deve ser uma lista dos funcionários, né? Drew, Weaverly, AJ, June, Rachel, Maysan, Shaver e Raul. Vamos ver aqui se o nosso amigo da câmera consegue nos dar uma força. Ajuda aí, amigo da câmera. Vamos lá. Ajuda aí, tudo bem, Ajuda aí. Uhum. Naturalmente, isso significa que a pessoa com o mais alto score iria pôr em primeiro. Para garantir que isso sempre foi o caso, um sistema foi instalado apenas para permitir os trabalhadores pôr em uma ordem perfeita que assume que ninguém vai estar tarde. Sim, esse sistema não foi muito bem gostado. Pelo gerente, pelo chefe deles, a fazerem, a registrarem, eu acho que é registrarem os seus, eu acho que batem alguma coisa aqui. Então deve ser, deve ser, essas mesas devem ser dos funcionários, da mais fraca até a mais forte. Veram que vai ficando mais fraco, vai ficando mais forte. Então provavelmente deve ter alguma coisa a ver com essas cores aqui. Tem azul e tem vermelho. Então tá, eu acho que eu entendi. Primeiro o mais forte, depois o mais fraco. Vamos ver então aqui quem é o mais forte. Eu acho que esses números também tem a ver. O Drew, ele é o mais forte, né? E ele tem o número 4. Será que é isso, gente? Dá uma olhada aqui. Não. Talvez... O Jun? O Jun é 3. Será que é primeiro o Jun e depois o Drew? Deixa eu ver aqui. O Jun é o mais fraco. Ah, acertei. Aqui. É isso mesmo. Eu acertei, gente. Então o Jun é o mais fraco, o Drew é o mais forte. Aí, deixa eu ver. Tem a Weaverly e o H8. Será que os próximos... Não funcionou. Não funcionou. Deixa eu tentar aqui copiar de novo, então. Então... Primeiro o Ctrl... Depois... Jun... Tem a Weaverly e o H8. Tem a Weaverly e o H8. A Weaverly e o H8. Então eu acho que tem que ser o 7 agora, né? O Shaverly. Ele é o azul mais fortinho, o segundo azul mais forte, então deve ser essa mesa aqui. Olha, tá funcionando, gente Eu acho que é isso mesmo, hein Vamos lá O próximo seria o Raul Que é a mesa azul mais forte Então é essa aqui, ó Ah, tá dando certo Descobri, então, hein A 9 e a Meisan é a 10 Meisan é a 10 Aê, consegui, gente Consegui Deixa eu ver aqui agora Qual que eu tenho que fazer É a 12, né Que seria o HH Ou AJ em inglês Ele é depois do Juma Que é mais fraquinha É essa aqui, então Então tem a Waverly Que é a 22 Aê, funcionou, gente Legal, conseguimos E aí, eu posso ir lá agora? Que funcionou, né Ah, abriu a porta aqui do lado Vou pegar essa aqui Maneiro, gente O cartão verde pra nossa conta Vamos lá É, acho que eu tenho que já vir pra cá, né Bom Eu vou Deixa eu falar com ele Pra ver se tem mais alguma coisa Com a câmera Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui Vamos lá, cara da câmera Me fala aí O que nós temos aí O que tem pra me ajudar Ih, ele não quer conversar comigo, não Bom Eu acho que Eu acho que tá bom, gente Eu vou dar uma parada aqui, gente Mas eu vou voltar no próximo vídeo, tá bom? E aí a gente vai direto aqui Nessa Mentense, tá? Que eu acho que é a sala de manutenção, tá bom? Então, gente Já deixa o like aí No vídeo, tá bom? No próximo vídeo aí Eu quero poder estar jogando um pouquinho mais com vocês Deixa um comentário aí Pra vocês falarem pra mim Se vocês estão gostando Se vocês querem mais Assistir mais coisas do Garden of Bambam Ou se vocês têm outros jogos que vocês gostam Eu quero muito fazer mais gameplays pra vocês Vão falando pra mim Que eu vou colocando aqui Trazendo mais vídeos Certo, gente? Muito obrigado, tá? Assista esse vídeo que tá aqui do lado Que ele também é muito legal